Sabe aquele pontinho, quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe no que ele faz Sabe aquele pontinho, quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe no que ele faz Gaião CDs Ai, balança a bunda no clique do pai E balança a bunda no clique do pai Tá gostoso, xerecão E balança a bunda no clique do pai E balança, balança, ele não ensina E balança a bunda no clique do pai E balança a bunda no clique do pai Isso é nunca esboqueia papai Rapatório novo, xerecão gravando tudo E o som do momento chegou Arregaça, volta pra descer Que isso é o som do momento Sabe aquele pontinho, quando tu escuta, tu não para mais Sabe aquele pontinho, quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante, sente a vibe no que ele faz Envolvente, contagiante, sente a vibe no que ele faz Sente a vibe, baby Chama Ai Balança a bunda no clique do pai E 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 balança a bunda no clique do pai Segue nós nas redes sociais Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Vai pro baile de favela Pra sentar a noite toda Pra sentar, pra sentar Pra sentar a noite toda Pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar A noite toda Pra sentar, sentar, sentar A noite toda Os, os, os DJs do baile Que tá me atravessando Joião CDs Ela é novinha, ela é muito louca Eu não vou ficar só de beijo na boca Vai pro baile de favela Pra sentar a noite toda O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando Vem me socando Carreta do Hulk Bora Lindinho Paredão Mania Paredão da Elite Paredinha NICTEC Paredão Atrevido E Paredão do Chefão Thiago Downloads Paredão O som do seu paredão chegou hein O som do aumento Ué Tando com as boquinhas papai Chequeou DSS Joião CDs O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Aparece uma pistola Uma metralhadora Beluga Granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Ta 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 Enfinou Atirou. Atirou, bram Tum 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 pra bram Dratatatata Empinou, atirou Empinou, atirou O amamento dela é a bunda dela O amamento dela é a bunda dela Com a metralhadura, bazuca E quando ela empina a bunda e começa a atirar Empinou, atirou Empinou, atirou Empinou, atirou Empinou, atirou Smartbox 46, o lava jato do momento E é nóis, hein? Valeu, bordinho do G4 Vira lá do Coquitens Derruba Empinou, atirou Empinou, atirou Mundo Sub-Merson Pet Me deu uns peixinhos, xeracão Tamo junto NDCM Joias Tamo junto, hein, papai E bomba da Multimarcais Derruba Se joga E senta os bloquinhos no para Mais uma autoria xeracão no beat Bota pra descer, bota pra quicar Receba Aleu, bonde do G4 Tamo junto Coião CD Derruba E sexta-feira Rotineira Vou chamar minha galera Pra resenha lá no posto Tá ligado que é o geral Paredão, muita bebida Bregadeira tá no talo A putaria rola solta Todo mundo emplazada Putaria rola solta Todo mundo vai Ô, novinha cabulosa Vem descer na bunda E só quem bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Não, para não, vá E desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Para não, vá Ô, novinha cabulosa Vem mexer na bunda E desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Vai Que que é isso, hein? O desce bunda Sobe bunda E sexta-feira, rotineira Vou chamar minha galera pra resenha lá no post Tá ligado que é o gera, paredão, muita bebida Bregadeira tá no tala, putaria rola Solta todo mundo em plaza, putaria rola Solta todo mundo, vai Ô, novia cabulosa, vem mexer na bunda E sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, desce, bunda, sobe, bunda Para não, vai, tá com chance, vem Ô, novia cabulosa, vem mexer na bunda Ô, desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, sobe, bunda Para não, tá gostoso, tá gostoso, vai Ô, desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, sobe, bunda Vai, tá gostoso Repertório novo pra tocar nos paredões Lucas Boquinha Vivaço, liga pra nós Contrato daquele jeito, 9629, 2446 Tamo junto! Celta do Fofão, casa da social Bora Marcelinho, bora Alencar Estourou! Bonde do bigodinho É bom de ligar Foi um CDS Belo Renango, RR Que quer ficar com o xeregão, a conversa é simplesinha Que quer ficar com um boquinha, a conversa é simplesinha É só linguadão, é só linguadinha Bilinga na xerega, pra deixar elas molhadinhas É só linguadão, é só linguadinha E língua na xerega, pra deixar elas molhadinhas É só linguadão, é só linguadinha DR RRR, rastreamento, tamos juntos Gráfica, uniformes E da música com o pai Vai ser mais Lucas Almeia E quer ficar com o xerecão, a conversa é simplesinha Quer ficar com o boquinha, a conversa é simplesinha É só linguadão, é só linguadinha E língua na quereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca pra deixar elas molhadinhas E quer ficar com o xerecão, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão, é só linguadinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Vai bebê zonas em Ásia Central Farma, Cidade de Rosas Sinta Ótica Alô Jacione, tamo junto hein papai Lucas Almeida Mais uma nossa pra tocar nos paredos Arregaça Xerecão vai Chorou Tocas boquinha Vai eu não ser Deus Tamo junto hein Arregaça pai Eu tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa Eu vou improvisar nova e apreste atenção Joga a bunda no chão Quicando o rabedão 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 Bora Douglas Joias Esté Doces Tamo junto hein O gol do frango Valeu Renan, vou RR Eu tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado vai Uma seta da criminosa Eu vou improvisar nova e apreste atenção Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga a bunda no chão, quicando o rabetão Joga, joga É assim o bebidas, o melhor de Pernambuiri Valeirando a do Coquités, Tricks Tamo junto Ninho roda aí E ela acha que eu sou bobo, fica me dando moral Mó sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver soco, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem é o lute e quem E eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vou te papar, vai virar minha refém E ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mó sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver soco, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai virar minha refém Quando tu perceber isso, vai ver quem é o lute e quem E eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem E eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem E vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira, vai tomar é no popo E nas CDs, bora Chico Divulgações Zóio Divulgações, tamo junto hein Rafael da Mídia, Cabeça Divulgações É os todos pendrive, babai Hoje é dia de bar, gata eu vou arrastar Meu passar eu vi primeiro, ninguém mandou tu mostrar Ela vai se envolver, o xerecão não vai negar Eu fiz por merecer E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto vai sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Porque aqui o bagulho é do outro E elas vão damar Xere, xerex, xerecão Vai botando pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto vai, vai vai E pra sentar E eu boto, boto, boto já roda de novo E pra sentar E eu boto, 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 boto pra quitar Isso é Lucas Boquinha ao Vivaço Hoje é dia de barrigata, eu vou arrastar Meu passar eu vi primeiro, ninguém mandou tu mostrar Ela vê se envolver, o xerecão não vai negar E eu fiz por merecer, e eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 vai, 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 e pra sentar E eu boto, 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 vai, e pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto Vai, 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 vai pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto Por que que o bagulho é doido e elas vão gamar Xeré, 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 cão, bota pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, boto, boto pra sentar Conveniência do negão, estourado Loucordinho do G4, Alex Fuller TF, rastreamentos, bar do wi-fi Melhor da Zona Norte, boto em quadro Bota pra fuder Rapaz, tô afim de fumar um gudan E se eu não sou o que eu boto Eu vou fumar um derby enquanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby enquanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara, boto, feca é pra valer Tu jogando na minha cara, boto, feca é pra valer A vizinha jogando fácil, boto, feca é pra valer A vizinha jogando fácil, boto o quê? A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela tá fumando derby pra sentar na vara A perereca da vizinha tá sentando Eu vou fumar um derby enquanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby enquanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara, boto, feca é pra valer Tu jogando na minha cara, boto, feca é pra valer A vizinha tá jogando, boto, feca é pra valer A vizinha tá jogando, vai, vai, vai A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela tá fumando derby pra sentar na vara A perereca da vizinha tá sentando na vara E ela vai fumar um derby pra sentar Lojosa do Sondeside GD da mídia, boto, wi-fi, veloz Lucas aumenta Tô lançando a braba do momento Pode crer que é lançamento Isso é hit de verão Pra bater no cabelão A torrinha vem brazada Tudo balançando a raba Vou mandar um desafio Pra tu chacoalhar na raba Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Um detonando a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Detonando a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar a raba Mais um do xeréco no beat Não tem jeito, né? Conhece? Lucas, vou que eu me abraço Bora, Lucas! Lucas, vamos lá! Vai! Eu tô lançando a brava do momento Pode crer que é lançamento Isso é hit do verão Pra bater nos paredão As novinhas embrasadas Tudo vai lançando a raba Vou mandar um desafio Pra tu chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar a raba Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Chacoalhar, chacoalhar Um detonando ruim não para Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar a tua raba Isso é hit de momento Pra tu chacoalhar a raba E 30 do Brian Tamo junto, hein? Eles geradores Melhor gerador do Brasil, papai O Leandro, atuador do Chacarajal Planificador Avenida, bora rodir o sininho Roda isso Sossack, Raul Isso é Nucas Boquinha Diferente dos iguais O som do momento chegou, hein Agora Xerecão, bota pra aturar Daquele jeito Eu tô trampando e hoje tá malua Mas eu só peço pra nega velha lá em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois semanas fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela é manicure Às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa, comida fresquinha Já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Vou pegar um dólar e na dona Maria E aviso, ai tia, amanhã eu vou pagar Reza o pai nosso de olhos fechados Peço Deus obrigado pelo esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guardou na mente e no seu coração Palavras e canções que eu venho te dizer Oh bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você beber Conveniência do negócio Eu tô trampando e hoje dá uma lua Mas peço pra nega ver lá em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois semanas fica fácil pra igual a mata levantando Sou motoboy e ela é manicure Às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa, comida fresquinha Já vou temperar a salada Que a mistura tá fritando Vou pegar um dólar e na dona Maria E aviso, ai tia, amanhã eu vou pagar Rezo o pai nosso de olhos fechados Peço a Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando aqui pra você Guardou na mente e no seu coração Palavras e canções que eu venho te dizer E oh bebê Jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Já é com você bebê Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você bebê Oh Lucas, é só site hall Volé Olan Pé de pano estourado Olé Paulinho, tamo junto É de uma boa, papai Olé do frango Olé o velhinho, muito obrigado, irmão Aquele jeito Bebezão da Seasa Tamo junto, hein, papai Em fim de 24 horas Lejão Vitor Império E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fiquei com você A tua prima quer saber Que ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha Tô sentando devagar A tuba boa do Piauí e do Maranhão Tamo junto, hein, meu pai Falando do fraco, vai indo Falando do estoura e vai E para de frescura, então ir pra cá dançar Para de frescura, então ir pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fique com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então ir pra cá, menina E fazer o que mandar Eu quero ver novinha Tu descendo devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Vai voltar, voltar Vai voltar, voltar Eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Vai voltar, voltar Só cá Vai penetrar Vai voltar, voltar Só cá Vai penetrar Vai voltar, voltar Só cá Vai penetrar Central Fama Tamo junto Matheus Central Ótica Loja Sione Derruba Mercadoria Esté doces Tchau 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 Tchau